As pessoas elas não alcançam resultados não é necessariamente porque elas não sabem o que elas querem. Eu vejo muita gente metido a guru dizer assim, você precisa saber aonde você está para que você consiga saber aonde você quer chegar. Ou muitos dizem, você precisa saber aonde você quer chegar para que você comece a partir daqui. Para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Tudo isso é clichê. E eu sempre digo o seguinte, independente de onde você está, independente de onde você quer chegar, onde eu vejo e eu afirmo que as pessoas se perdem hoje, é na jornada. Elas se perdem no caminho. Por quê? O que as pessoas mais querem na vida é somar todos os ganhos do que elas estão tendo hoje, do estado atual, com os ganhos do estado desejado dela. Isso é o que o Coutinho mais quer. Só que muitas vezes a jornada, o sair de onde eu estou para chegar onde eu quero chegar, que eu estou chamando de jornada, isso significa muitas vezes abrir mão do que eu tenho hoje, entretenimento de conquistar aquilo que eu quero. E as pessoas muitas vezes, por não ter estratégia para a jornada, elas se perdem no meio do caminho. E o se perder no meio do caminho significa retrabalho, significa fazer o que ela poderia fazer em, vamos pensar, um mês, fazer em seis meses, porque ela acaba levando mais tempo. Por quê? Porque vai na cultura da tentativa e erro, não vai na cultura do planejamento, da estratégia e com competência. Então a pessoa vai se perdendo. Quando você traz uma metodologia que já foi aplicada, como eu já disse, em mais de 37 mil pessoas, em cinco países da América Latina, e a gente tem tudo isso consolidado como método passo a passo para o alcance de qualquer objetivo, seja ele pessoal ou profissional, isso faz com que as pessoas não cometam o maior erro que 99,99% das pessoas cometem. Que o que é? Dar o primeiro passo sem saber aonde está pisando. E aí se perde na jornada e não consegue sustentar os desafios que a jornada reserva para quem quer sair do estado atual e chegar no estado desejado.